A CIDADE NO BRASIL 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 Entra aí! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ver mais o sucesso assim Vamos ver mais o sucesso 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 Ai amor Espero que a pena Mais uma vez e repete a cena Os dois na sua cama e a gente se envolve, resolve Se deu saudade, é a prova, é o sinal de que valeu a pena Mais uma vez e repete a cena Os dois na sua cama e a gente se envolve, resolve por lá Rá, Jairinho! A torcida é show! Um abraço, um amor! E essa estuda gravando tudo ao vivo! Eita! Essa vai pra todos os corações apaixonados assim como o meu Machuca, menino! Abraça, cara, é o meu! Puxa! Eita! Aqui também tem sentimento, papá! Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Nunca quis te dar amor O que é preciso pra te convencer Te dou a prova do que já te amizou É só dizer Te dou o céu pra voar Uma casa-feira-mar Senha do meu cartão Sem a celular Te dou a casa da comida Te entrega a minha bebida Mas tudo com seu nome Já não vai com a bebida Te dou o céu pra voar Uma casa-feira-mar Senha do meu cartão Sem a celular Te dou a casa da comida Eu te entrego a minha bebida Tudo com seu nome Já não vai com a bebida Eita! 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 Há! Não sabe te dar amor O que é preciso pra te convencer Te dou a prova do que já te amizou É só dizer Te dou o céu pra voar Uma casa-feira-mar Senha do meu cartão Sem a celular Te dou a casa da comida Te entrega a minha bebida Mas tudo com seu nome Já não vai com a bebida Ou seja pra voar Uma casa-feira-mar Senha do meu cartão Sem a celular Uma casa-feira-mar Te entrega a minha bebida Mas tudo com seu nome Só não vai com a bebida Eita! 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 Você! Eita! Vou morar no bar, beber pra curar A mão da saudade que dá, volta a mim cuidar E eu tô sofrendo, bebendo, chorando, não tá me esfrutando Volta logo pra mim, vou morar no bar, beber pra curar A mão da saudade que dá, volta a mim cuidar E eu tô sofrendo, bebendo, não tá me esfrutando Chamando seu nome, ainda sou aqui, volta logo pra mim Volta logo pra mim Todo mundo diz o que os olhos vão ver, não tá tranquilo, tá de dor O coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, sim, não me matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem, você me deixou De pés e mãos atrás estou Porque eu vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar, beber pra curar A dor da saudade que dá, volta a mim cuidar Que eu tô sofrendo, bebendo, chorando, não tá me esfrutando Ainda tô aqui, volta a mim cuidar A dor da saudade que dá, volta a mim cuidar E eu tô sofrendo, bebendo, chorando, não tá me esfrutando Gritando seu nome, ainda tô aqui, volta logo pra mim Vou morar no bar, beber pra curar A dor da saudade que dá, volta a mim cuidar Oi, tudo bem? E vou te ver, a gente ficou O coração do show não deu pra esquecer Desculpa a visita, só vem te falar Tô afim de você, se não tiver vai ter que cuidar Eu vim acabar com essa sua pintinha de balada E dá outro gosto pra essa sua Toca de ressaca Vai namorar comigo, chique Vai comigo, a nós dois voltei Se reclamar, cê vai casar também Comunhão de bem, meu coração é seu Meu Deus é seu também Vai namorar comigo, sim Vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Comunhão de bem, meu coração é seu Meu Deus é seu também Vai namorar comigo, sim É um prazer em mim, tá gravando o meu primeiro DVD Comunhão de bem, meu coração é seu Meu Deus é seu também Vai namorar comigo, sim Vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Comunhão de bem, meu coração é seu É um prazer em mim, meu coração é seu Assim Vou te ver bater na minha porta Não sei o dia nem a hora Só sei que vai acontecer Eu já vejo a cena em minha frente Você aqui Espera só você nascer Vê meu filho transformando em lágrima Tua arrogância vira recaída Vai sentir num perito uma dor que não mata Mais machuca, machuca em qualquer vida Aí é o dia que você vai perceber Diz assim, ó E com amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor A sua vida Ai, 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 ai E agora é casa e pra ter recaída Ai, 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 ai Vê meu filho transformando em mim, meu coração é seu E o tempo passou pra você E com amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor A sua vida Ai, 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 ai E agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai E o tempo passou pra você Espera só você nascer Ei, Dred Vamos em casa Vamos fazer um show Rá, seu menino Vá ver se meu filho transformando em mim, meu coração é meu lábio Sua loucância vira recaída Mas diz que não vê, matou que não mata Mas machuca, machuca, machuca em qualquer ferida Aí é o dia que você vai perceber Que o quê? Que com amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor A sua vida Ai, 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 ai E agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai E o tempo passou pra você E com amor não se brinca Ai, 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 ai E você perdeu o amor A sua vida Ai, 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 ai E agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai E o tempo passou pra você E com amor não se brinca Ai, 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 ai E você perdeu o amor A sua vida Ai, 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 ai E agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai E o tempo passou pra você 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 Eu tô de boa O nome dele é Luke Chega pra agora, meu bem Agora assim, Arthur Sara show Só baixinho assim, ó Assim, ó Eu tô de boa Tô de boa Só tá batendo Cé da cara na bola Doido massa Eu tô de boa Tô de boa Acertei de novo Em GVS Joga no balanço da safó Saquei a barra da gaxeira para você senão Saquei a garrafa de uís para dar um pedido no seu coração Sapado apeligeiro ficou em Cearo no escorjeiro Seu frita nem choro nem pagou no meu repertório no desespero Eita multinho pequeno que nunca deu voltas em vão Hoje é você que está sofrendo, vai continuar sofrendo O mesmo que me deu, tô te dando Tô, 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 tô Eu tô de boa, tô de boa, eu tava tendo certo, acabou, doido, massa Tô de boa, acertando de novo Eu tô de boa, tô de boa, eu tava tendo certo, acabou, doido, massa Tá, acertando de novo Joga na pegada dela No tecladinho na zanah Vou embora, vou embora Vou embora, aquela barra da gaxeira para você senão Saquei a garrafa de uís para dar um pedido no seu coração Sapado apeligeiro ficou em Cearo no escorjeiro Seu frita nem choro vem pagando meu repertório no desespero Eita mundinho pequeno, que nunca deu voltas em vão Hoje é você que está sofrendo, vai continuar sofrendo O mesmo que me deu, tô te devolvendo Tô, 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 tô te devolvendo Eu tô de boa, tô de boa Senta, boteiro, senta, calabona, doido massa Acertando de novo Eu tô de boa, tô de boa Senta, boteiro, senta, calabona, doido massa Acertando de novo Em GPS, minha Chega pra cá, tu Não bala, salva, dá seu fome No solinho, dá mal, dá Chega pra cá, gente Hora de acesso Cadê você? E ninguém viu, desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança e que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado O que adianta chorar, pulo e te derramar Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amigo No sol E volta uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Azaraúdo vai beijar na boca Amanhecer a noite fica louca E volta uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Azaraúdo vai beijar na boca Atua e Sara a noite fica louca Esquece ele e fica louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece o Lucas e fica louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu Deu nada, sumiu Tá por aí tentando esquecer Um cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você ele não te mereceu Existe em ficar em cima desse muro Espera a mudança e que não tem futuro Deixe esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado? Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amigo, o quê? E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Azaraúz vai beijar na boca Amanhecer a noite e fica louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Beijar na boca Amanhecer a noite e fica louca Esquece ele e fica louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele e fica louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Embora, chefinho É só sucesso Viu estilizado Arthur Salens Embora Porque boca que não beija cachaça dela Estou dançando Dançando Até o meu cachorro Parou de brincar Parece que o tempo Nunca mais passar Eu olho no espelho E não consigo mais viver Sem mim E só A vida não tem graça E só Parece que nada se encaixa Só Vim aqui Porque só Eu estou no começo do fim Quem tá apaixonado vai cantar assim comigo Eu vou te amar por mais uma espelha Se você fugir eu te acho de bom Eu rolo no tempo só mais uma vez E logo a nascer em 93 Eu vou te amar por mais uma espelha Se você fugir eu te acho de bom Eu rolo no tempo só mais uma vez Volta a nascer em 93 Na minha vida Se não me importa Até o meu cachorro parou de brigar Parece que o tempo nunca mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver Sem mim E só a vida não tem graça Parece que nada se encaixa Só vim aqui Porque só eu estou no começo do fim Quem tá apaixonado lá? Eu vou te amar por mais uma juíza Se você sumir eu te anjo de novo Eu ando no tempo só mais uma vez Volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais uma juíza Se você sumir eu te anjo de novo Eu ando no tempo só mais uma vez E volta a nascer em 93 Eu ando no tempo só mais uma juíza Música Que não aguenta beber bilhete hoje no palco de cintas até o dia amanhecer um dia Vai, traga-se, meu menininho É que já se entrou, minha verdade, né? É que já se entrou, minha verdade, né? Eu deixei me lembrar pelo centro de lugar Eu tenho entrega alucinado que não me enxergava Que tudo isso era assinado e que estava me metendo É verdade que todo cizinho, você é maluca, pirada, fingida Alô, chorinha! Porque no velhento do seu apartamento, bebendo com suas amigas É verdade que todo cizinho, você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas O cheiro é na vitória! Cadê tudo? Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas Ao mesmo tempo, você morre, depois de mim eu sobe Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora Eu deixei me lembrar pelo centro de lugar Eu tava cego, alucinado que não me enxergava E tudo isso era assinado e que estava me metendo É verdade que todo cizinho, você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas É verdade que todo cizinho, você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas Era um dos principais, um dos principais, um dos principais A rocha, menino! A rocha, menino! A rocha, menino! Turma, a rocha, menino! Turma, a rocha, dense! A rocha, dense! Filma, a sucesso pra vocês, seus corações apaixonados! Ô, musical! Sofre, menino! Exagerado se Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares De alguns abraços que me deu O que vai ser de mim O teu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não fecha que eu não tô falando com você Ninguém parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não fecha que eu não tô falando com você Ninguém entenda o que eu estou passando Quem é você que nem conheço mais Me apaixonei pelo que eu me inventei de você É tipo um vício que não tem mais cura Se eu errei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não fecha que eu não tô falando com você Ninguém entenda o que eu estou passando Ó, chama Vida não continua Não fecha que eu não tô falando com você Ninguém entenda o que eu estou passando Quem é você que nem conheço mais E aí? Me apaixonei pelo que eu me inventei de você É isso aí, turma boa Tá chegando o nosso horário Eu vou me despedir de vocês Vem! Ô, abração! Eu vou me despedir de vocês